Galera, estou sentado aqui na grama Estava fazendo um vídeo aqui mostrando um pouco da obra do canil aqui Como é que está ficando para vocês Eu ia rodar esse vídeo primeiro, mas acabei e vou alterar aqui Porque eu tenho um compromisso com uma criança E acabou que eu não estava... Não tinha feito ainda o vídeo para ele E eu vou fazer um videozinho aqui do cachorrinho dele E vou contar essa história aí, resumida para vocês aí O que está acontecendo Vamos fazer o vídeo dele ali O Fabão está tentando segurar ele Ele é 220, Fabão Só tem ele de jogo Vai jogar ele Ai, menino, o Cassiano está ferrado Olha ele aí Olha o moleque aí Pensa num perturbado Igual a mãe dele, velho Esse cachorrinho aí Ele é filho da Moxilina Com o Cabib E ele é o cachorrinho que eu vou presentear O menininho Cassiano Que é lá do Rio Grande do Sul Deus tocou meu coração Eu pedi para presentear ele Ele que não quer ficar desocupado Com esse malandragem aí assim Duvido Será que vai ter ocupação, Fabão? Fala aí, Fabão Ele quer virar um samurai É Bricalhão demais, velho Vem Debulho Fará tem de tudo Dá a volta lá, Arigui Olha a visita que nós recebemos hoje aí Vizinho nosso aqui Vem ver a rede aqui de cavalo Olha isso, velho Essas coisas só acontecem no Debulho Fará Vem visitar a gente aqui Com os seus cães Amigo da fazenda aqui do lado Moram aqui em Jororó Aí vieram de cavalo Os cavalos lindos, ó, velho Os cavalão bonitos, velho Caramba, como é que o bicho brilha no sol Pela primeira vez tem cavalo aqui no barraco Olha as lulú, as lulú Olha as lulú boladão Olha lá, querendo pegar os cavalos Olha lá Olha lá Pega a rela Pega a rela Pega a rela Tô aqui com o mascotinho aqui, ó Com perturbação Que é a do Cassianinho Olha aqui Olha que via Coisa linda Bota aqui pra gente ver tua carinha É, é, é Fala, pai Deixa eu quietinho, pai Eu não vou perturbar muito ele lá, não Eu sou trilha aqui Eu sou trilha aqui Vou lá morar com o Cassiano O senhor me deu de presente pra ele Eu vou perturbar a vida dele Desde a mãe dele, a dona Camila Eles tão, é ferrado comigo lá Tô ferrado Quando eles veem que eu sou o terror Tô ferrado Vem Vem Ô, maluco Galera, esse é o moleque aí que vai Lá pro O Cassianinho Terror do baile Aqui do lado você já conhece, né Meu filho Noah Fala, qual é, galera? Qual é, galera? Tamo junto, misturado Fala, macaco não mata macaco Macaco não mata Ah, moleque Então, acabando de Mostrar o monte de cachorrinho Pra você que chegou Visita aqui, lá em casa Galera que veio lá Com o cavalo Eles vieram conhecer o Canil Eles moram aqui perto De uma fazenda E vieram visitar aqui Conhecer o nosso trabalho Como eu sempre falo Mesmo que tá em obra Aquela correria Mas eu abro as portas Da minha casa Pra todo mundo Que não tem nada a esconder aqui Não tem nada a temer Sabe? Então, galera pode vir Ver que os seus cachorros São bem cuidados São bem tratados Né? Como eu já falei Na minha live também Os cães Que em casa Não cortam mais orelha É... Os... Ainda tem cachorro Com orelha cortada Mas é... Os cachorros que vieram de fora E tal Os mais antigos Já por uma questão De conscientização É... Os cães aqui Já não vão mais É... Passar por procedimentos De embelezamento De embelezamento É triste, né? Gostaria que Não fosse assim Dentro da minha vontade Mas temos que respeitar As leis É... Que existe, né? Infelizmente Faz parte E... O negócio é o seguinte Esse cachorro do garoto Pera aí Então, galera Como eu tava falando aqui É... Há uns dias atrás Faz umas semanas atrás Surgiu um menino O nome dele é Cassiano Ele tem 11 anos de idade Surgiu no Facebook Só tinha uma foto dele No Facebook Pedindo um cachorro Pra doação E tal Ele apareceu Nas minhas lives Pedindo e... Deus tocou no meu coração E pediu que eu doasse Esse cachorro Pra essa criança Aí, no dia seguinte Vem um monte de gente Falando que Ah, isso é um fake news Isso é algum adulto Utilizando a imagem da criança Pra... Pra pedir o cachorro E tal Pra papá Me deixaram até com a pulga Atrás da orelha No primeiro momento, né? Mas eu resolvi Mesmo assim Segui a vontade de Deus E aí comecei a conversar com ele E tal E um belo dia Ele me pedindo pra ver o cachorro Eu liguei pra ele Chamada de vídeo Do nada Era ele mesmo Aí a mãe dele Vem à noite E eu pedi Só a única prova Que eu pedi Foi que falasse Com alguém Que mandasse a certidão De nascimento dele E o documento Do pai ou da mãe Pra falar comigo Senão eu não aceitaria E realmente existe ele Existe a mãe Dona Camila Um abraço pra dona Camila Existe o papai dele Eles estão separados Ele mora com a mãe Com a avó Eu não sei o nome do pai dele Mas ele mora perto do pai também Que eu deixar aqui Um abraço pro pai dele Eu tô dando esse cachorrinho Pro seu filho Com muito amor e carinho Espero que ele traga Muita felicidade Pra vida do teu filho Que faça Ele muito feliz Que ajude a ele A se transformar Num ser humano melhor Ajuda ele A desenvolver o respeito Pelos animais E faça ele ter respeito Cada vez mais Pelo senhor Pelo senhor e pela sua senhora A dona Camila Então a galera Veio mostrando Print dele E tal De que ele Supostamente Seria um fake E eu não preciso Provar nada Pra ninguém E mostrar documento Do menino aqui Que eu acho Que seria Leviando da minha parte Mas o menino existe Falou comigo Salve salve Fará Eu quero primeiramente Agradecer muito Senhor Por ter me dado Um cachorrinho Era meu sonho E ele vai ser muito Mas muito bem tratado Mesmo aqui na minha casa Eu já convidei tudo Com meu avô Bem certinho Fazer um canil Tudo bem direitinho E muito obrigado Mesmo Fará Eu estou muito feliz Em presentear Esse cachorrinho Pra ele Não posso fazer isso Toda hora Mas foi esse cachorrinho Ele prendeu a pata Na corredeira Teve um acidente Ele tinha machucado a pata E eu tinha decidido Já que não venderia ele Que ele ia ficar pra mim Aqui como pet Mas acabou Aparecendo essa oportunidade E eu vou presentear Esse menino Com esse cachorrinho E vai com os pedigrees dele Tudo direitinho Espero que ele Seja muito feliz Lá com essa família E ajude Essa família Ser um pouco mais feliz Ter Mais alegria Mais do que eu já acredito Que eles tenham Tá Então o que você Planta aqui É Quem sabe Vai ecoar Pela eternidade Então eu tento fazer A minha parte É Nesse vídeo Eu ia aproveitar E falar Dos mimimis A galera que veio Me criticar Pelo vídeo Que eu fiz ontem No Youtube É só procurar O vídeo abaixo desse Mas O vídeo Até agora A hora que eu vi Tinha quase 3 mil Visualização Mais de 600 likes E 8 deslikes Então Dá Quase 96% De pessoas A favor E 4% Conta Então eu acho que Tudo que eu falei Foi pertinente E as pessoas Concordaram Então é isso Que me motiva Vai ter gente Que vai achar Que eu tô jogando Um time contrário Não Mas eu acho Que o público Pet Não deve mais Ser enganado É Não pode ser Entender Que A raça É uma coisa Que ela não é E a gente Tem que falar A verdade E jogar aberto Com tudo e todos E é assim Que vai ser Sempre daqui pra frente Valeu Macaco Mata Galera Antes de acabar Esse vídeo Deixar Um último recado Que eu queria agradecer A tantos amigos Que acompanham Minha live Teve o Brian Sherry Eduardo Campelo O Zenon Todo mundo Que se prontificou Em me ajudar A pagar o frete Desse cachorrinho Pro Cassiano Pra família deles Pro cachorrinho chegar lá Eu tô vendo Esse frete terrestre Com o Thiago Que faz taxi dog Pelo Brasil inteiro Só que ele passou Aqui no Rio de Janeiro Já tem Tem 3, 4 dias E Ele tá vendo Se na próxima Vez que vai Ele consegue levar Esse cachorro Lá pra Rio Grande do Sul Pra entregar O Cassiano Eu vou ver o valor Vou passar pra vocês E a gente se juntar E acabar de Fechar Com chave de ouro Esse presente É pra esse molecão Aí Se Deus quiser Vai dar Tudo Mas tudo Muito certo Esse cachorro Vai ser muito bem cuidado E vai trazer Muita alegria Pra essa criança E Sem ressentimentos Sem ressentimentos Sem ressentimentos Em dar Um presente Desse Pra esse garoto Filho da minha Melhor cadela Ao meu ponto de vista Que é Amoxilina E com o Cabib Pra todos Debuli Fará Na casa do Strie Macaco Não mata macaco Iam waiting A lake That's all I want I don't care I don't care I don't care I don't care